Boa tarde, como corredor de Geraldo Sacasa, das atribuições a mim conferidas, declaro aberta a reunião da Corredoria da Câmara Municipal de São Paulo, com a presença dos vereadores corredores Rubinho Nunes, Aurélio Numura, Elan do Quilombo Periférico, André Santos e vereador Gilberto Nascimento. Informo aos senhores que essa reunião foi convocada para apreciação dos pareceres de avicibilidade dos processos 203 de 2020, 170 de 2021, 171 de 2021, 207 de 2021, conforme o artigo 21 da Resolução 7 de 2003. Antes da apreciação dos pareceres pautados, faremos os despachos de expediente. Expediente 1. Acuso o recebimento da exceção de suspeição apresentada pela vereadora Janaína Lima, representada nos autos do processo disciplinar 231 de 2021, em face do relator Rubinho Nunes, cópia desse incidente processual, foi encaminhada ao vereador Rubinho Nunes, caso o relator... Para assuntos comerciais, inclusive... É o seu que está ligado, Rubinho? Não, não está. Caso o relator vereador Rubinho Nunes aceite a exceção de suspensão, o processo terá suspensa sua tramitação nos terços do artigo 99 do CPP, até que outro relator seja designado pelo corredor geral. Caso o vereador Rubinho Nunes não aceite a suspensão suscitada, seguiremos o rito da exceção de suspensão, o previsto no Código de Processo Penal, artigos 99, no que couber por analogia. Assim, a exceção de suspensão deve ser autuada em autos apartados, e o relator dará a sua resposta dentro de três dias, e os autos serão em sequência encaminhados imediatamente ao corredor geral para o exame do colegiado. A suspeição do processo poderá acarretar a nulidade de atos do processo, artigo 101 do CPP, especificamente na fase de instrução. Passo a palavra ao Rubinho Nunes para dizer se aceita ou rejeita a exceção de suspensão. Presidente, eu preciso fazer a manifestação agora ou eu posso recebê-la e fazer por escrito? Então, você tem o prazo de até três dias para dar a sua resposta, tá? Perfeito. Então, em três dias será apresentada, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Rubinho. Então, eu concedo esse prazo de três dias para a manifestação do vereador Rubinho. Aqui, o segundo expediente. Vou para o terceiro, porque como a gente está com pouca gente, eu ia fazer uma convocação aí do grupo de trabalho. Lembrando que eu falei com o vereador Donato e com alguns dos presentes aqui da necessidade da nossa reforma da Resolução 7 de 2003, o mais breve possível. eu sei que as coisas não estão nos deixando pensar nisso. Pelo óleo, presidente. Vamos lá. Só a título de auxiliá-lo nessa questão, eu estou como um relator desse... Estou apresentando... Quer dizer, estou como um relator daquele projeto... Qual que é? É 133 do Arnaldo Faria de Sá. E nós tivemos até, para conhecimento de vocês, divergência. O corpo técnico aqui entendia um encaminhamento, o procurador encaminhava e tinha outra forma de pensamento. E ainda nós estamos divergindo. Eu estava conversando com o nosso procurador, nosso amigo. Existem algumas questões da prevalência do Código de Processo Penal ou não, o encaminhamento com relação a coro e tal. Então, é de fundamental importância que a gente possa correr com esse processo. Porque a dúvida até, na análise e no procedimento, tem que estar adequado. Porque não existe nada dentro das leis atinentes à espécie formulada por essa casa com relação à corrigidoria no trâmite dos processos. Então, de forma que o entendimento de uma linha, uma corrente aqui, da casa, era no sentido de que você poderia colher a oitiva das recebidas de forma informal. E outra, não. Tem que ser dentro da formalidade, dentro das reuniões da corrigidoria, que podem ser ordinárias e extraordinárias, mas tem que estar gravada, tem que estar registrada. Então, nós temos uma série de questões aqui que há necessidade de nós fazermos e aprofundarmos o mais rápido possível nessas questões, sob pena de, posteriormente, de todo o trabalho que nós fizermos, viermos fazer e darmos o nosso veredício, isso ser contestado na justiça. Era isso que eu queria dizer. Obrigado por isso. Tem total razão, vereador Aurélio, por isso, dessa nossa preocupação nessa reforma de acompanhar exatamente o que as demais legislações para evitar questionamentos futuros. Não é isso? Então, dessa mesma maneira, também comunicá-los que, numa fala com o vereador Donato, ele pediu mil desculpas para nós, ele está finalizando o processo da CPI e que, a partir da semana que vem, estaria extremamente dedicado a isso também, nessa reforma da resolução que nós temos. Claro, uma discussão entre todos os vereadores da corrigidoria. A reforma não alcança os processos... Sim, sim. Deixar bem claro, aproveitar que nós estamos transmitindo, a reforma não alcançará os processos em andamento. Esses processos serão julgados com o atual regimento dessa corrigidoria. O que a corrigidoria pode fazer é aprovar precedentes para esses casos que estão em andamento. Exatamente. Como temos aí a apreciação hoje desse 203, é uma questão do vereador Adilson e Camilo, que vai abrir um precedente. vai prevalecer a inviolabilidade de pensamento de vereadores. Então, toda a discussão que nós tivermos em plenário, mesmo que possa agredir os vereadores, a moral dos vereadores e seus familiares, não serão levadas em consideração, embora a justiça entenda o contrário. É confuso mesmo. No nosso regimento interno, o artigo 107, acaba nos segurando dessa forma. Exatamente, dando esse precedente. Então, talvez é um pensamento de mexer também no regimento interno. Essa é a questão que acho que vai dar muito pano para a manga. Mas vamos ao terceiro expediente. Acuso também o recebimento do parecer da chefia nº 1, de 2022, que versa sobre a consulta feita pelo gabinete da vereadora Cris Monteiro sobre questões relativas à interpretação da resolução CEDE-2003, do qual passa o cópia aos senhores corrigedores. Informo que, em sua manifestação, a procuradoria aponta em sua ementa. Então, vou ler exatamente a ementa, e depois a conclusão, diz o seguinte, a ementa. Processo 231-2021, possibilidade de, após a instituição do processo, com fundamento no artigo 29, parágrafo 1º da resolução nº 7, de 2003, a corrigedoria encaminhar o processo ao plenário para o novo juízo de admissibilidade, apenas em fase da emergência de provas relevantes ou novos fatos, conforme a interpretação sistemática dos parágrafos 1º e 2º do artigo 29, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, da estabilidade do processo e da segurança jurídica, recurso em fase do juízo de admissibilidade da corrigedoria, similar ao recurso previsto no artigo 30, parágrafo 1º da resolução nº 7, de 2003, que é a inexistência de previsão na resolução. Então, vou direto à conclusão aqui. No processo 231-2021, apenas provas relevantes ou fatos novos poderiam, excepcionalmente, suscitar nova capitulação legal ao final da instrução, com a remessa dos autos ao plenário, para seu juízo de admissibilidade dentro de uma interpretação sistemática dos parágrafos 1º e 2º do artigo 29 da resolução nº 7, de 2003, em consonância aos princípios do devido processo legal, artigo 5º da Constituição Federal, da segurança jurídica, da estabilidade do processo e em respeito à dignidade do parlamentar, que não pode ser surpreendido já ao final do procedimento, em estrutura sem motivos proporcionalmente justificados, com imputações mais graves, cuja competência de julgamento pertence ao plenário. Resolução nº 7, de 2003, não previu a possibilidade de recurso contra o primeiro juiz de admissibilidade da corrigidoria, mas apenas recurso em face da decisão final, com fundamento no artigo 30, parágrafo 1º, da mesma resolução, não cabendo a aplicação analógica desse dispositivo para tal. É o nosso parecer que submetemos ao elevado crivo, de vossa excelência, sugirindo dar ciência à nobre vereadora consulente, bem como à nobre vereadora representada no processo em questão. Quem assina é a procuradora-geral legislativa, a doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. Então, estou determinando o envio de cópia desse parecer para as duas vereadoras, tanto a vereadora Cris Monteiro quanto a vereadora Janaína Lima. Então, vamos para a votação. A gente tem o número, o Rubinho está aqui, então a gente tem o número para a votação. Você quer fazer a leitura antes? Elayne, quer fazer a leitura dos outros dois? A gente vota tudo de uma vez? Vamos votar o que já tinha? O que vocês acham? É que ela tem dois para ler ainda. Então, em virtude que nós ainda temos a possibilidade de presença de mais dois vereadores, o Donato e a Sandra, vamos fazer a leitura do relatório. Vou passar então para a leitura do parecer elaborado pela relatora Elayne, do quilômetro periférico, relativo ao processo 170 de 2021. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Estamos acompanhando. Excelentíssimo senhor corregidor-geral, vossa excelência indicou-me, por meio do meu morano e referência, para, no prazo de dez dias, manifestar-me sobre a admissibilidade ou não da representação e a esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza de pena ser aplicada para o processo autuado com o número 170 de 2021, encaminhado em anexo, em consonância com o artigo 21 da Resolução 7 de 2003, em cumprimento ao determinado, por vossa excelência, depois de prorrogado o prazo de minha manifestação, por mais dez dias, tal como facultado pelo artigo 21, terceiro da resolução mencionada, passo a apresentar meu parecer, com fundamento no que passo a expor. Trata-se de representação apresentada pelo cidadão Lourivaldo Delfino, em face do vereador Toninho Vespoli, devido à falta de decor e abuso de poder perpetrado pelo vereador, em razão de não acolher as demandas recebidas do representante, através de ofícios encaminhados ao seu gabinete. Alega-se falta de tratamento digno aos munícipes e há menção a ações judiciais provocadas pelo gabinete do vereador contra o mesmo, sem correlação direta com o objetivo da representação. O representante promove de farmacídua movimentações na Câmara Municipal de São Paulo desde o ano de 2015, ao participar de reuniões e ao protocolar ofício, juntamente com o tema da imoralidade e abuso de poder dos parlamentares desta Casa. Ato contínuo, citações promovidas como denúncia ao Ministério Público, acerca de reformulação dos salários dos cargos públicos da Câmara Municipal de São Paulo, bem como a criação do projeto Tribuna Cidadã, que teve seu trâmite interrompido em decorrência de acusado receio em relação ao representante, que denunciava na mídia oficial da Casa as condutas imorais tomadas pelos vereadores. A interrupção do trâmite foi interpretada pelo cidadão como barreira a participar, a participação popular nas decisões e procedimentos legislativos municipais. Com base nisso, o cidadão instalou caixa de som em frente a esta Casa, com o propósito de denunciar as condutas imorais dos vereadores, o que, segundo o representante, deixou alguns parlamentares incomodados com o ato. O cidadão baseia-se na lei orgânica do município de São Paulo com o fundamento de suas condutas. Artigo 81. A administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios e diretrizes da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, razoabilidade, unidade, indivisibilidade e indisponibilidade do interesse público, descentralização, democratização, participação popular, transparência e valorização dos servidores públicos. Reitera que expressar sua cidadania e participar ativamente das deliberações e decisões da política trouxe como resultado um olhar vil dos vereadores. Nesse sentido, elenco uma lista de ofícios enviados ao gabinete do vereador Toninho Vespoli, que não foram acolhidos e tão pouco apreciados. Em seguida, exalta a liberdade de pensamento e diz que jamais faltou com respeito aos vereadores e a esta casa, de modo que sempre agiu conforme padrões mínimos de sociabilidade. O representante juntou o registro do comprovante de residência na cidade de São Paulo, documento oficial com foto e cópia do título de eleitor. Eis os fatos narrados pelo representante Lourival Delfino. Da admissibilidade da representação. Conforme disposto no artigo 2º da Resolução 7, de 27 de maio de 2003, compete à Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo zelar pela preservação da dignidade do mandato parlamentar e pela observância aos preceitos de ética e decoro parlamentar e receber denúncias contra vereadores por prática de ato atentório ou decoro e a ética parlamentar. Portanto, faz-se necessário que esta Corregedoria, colegialmente, realize o primeiro juízo de admissibilidade referente à presente representação indispensável em todos os feitos, decidindo, nos termos do artigo 21 a 23 da Resolução nº 7, de 2003, se a representação deve prosseguir ou não, bem como, caso decida prosseguir, qual a esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza da pena ser aplicada. É nesse âmbito normativo, assim resumindo, que exaro o meu parecer e preliminarmente, nesse sentido, necessária é a análise se a representação preenche os requisitos de admissibilidade. Dos requisitos de admissibilidade. Em se tratando de representação que pretende iniciar processo por infrações aos decoro parlamentar e, portanto, representando condutas puníveis com a perda de mandato, está-se diante de processo e de julgamentos relacionados com normas sancionadas que devem ser interpretadas restritivamente ao plano jurídico. Em decorrência disso, não somente a legislação penal brasileira, mas todas as normas de caráter sancitório são regidas pelos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal, a fim de harmonizar-se com o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, a lei orgânica do município de São Paulo dispõe que a Câmara Municipal disporá sobre o procedimento a ser obedecido nos processos de perda de mandato decidido pela Câmara e sobre a aplicação de outras penalidades, assegurando o contraditório. Portanto, o procedimento de julgamento de um parlamentar segue o princípio constitucional do devido processo legal em todas as suas fases e formalidades, motivo pelo qual o juízo de admissibilidade realizado por esta Corregedoria deve assegurar os direitos e garantias dos parlamentares, procedendo à verificação do preenchimento rigoroso de todos os requisitos de admissibilidade exigidos pelas normas vizentes, conforme se encontra previsto no artigo 2, previsto no inciso 2 do artigo 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, Resolução nº 25, de 2001, aplicada por analogia nessa edilidade. A representação somente poderá ser admitida se não for considerada inepta ou carente de justa causa, requisitos esses contidos também no artigo 395 do Código Processo Penal. Para que a representação não seja considerada inepta, exige-se, sobretudo, a legitimidade ativa da representação disposta no artigo 20 da Resolução de nº 7, de 2003, da Corregedoria da Câmara Municipal, em que, pese haja outros elementos que compõem esse exame, a legitimidade ativa é o que mais relevante para o caso concreto. Por outro lado, a justa causa considera-se uma peculiaridade de ação penal em relação à ação civil, constitui requisito de admissibilidade da representação, bem como a condição de ação penal. Conforme o magistério de Gustavo Badaró, ano passado, a justa causa foi identificada como as necessidades de que a denúncia descrevesse, em tese, um fato típico, isto é, bastava que a conduta imputada a alguém fosse tipificada no plano abstrato, de modo que a denúncia somente poderia ser rejeitada quando o fato narrado, evidentemente, não constituísse crime. No entanto, tal conceito se mostrou insuficiente, pois, segundo o professor, em razão do caráter infamante do processo penal em si, em que os simples fatos de estar sendo processados já significam uma grave pena imposta ao indivíduo, não é possível admitir denúncias absolutamente temerárias, desconectadas dos elementos concretos de investigação que tenham sido colhidos na fase pré-processual. A noção de justa causa evoluiu, então, de um conceito abstrato para uma ideia concreta, exigindo a existência de elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da ação penal. A justa causa passou a significar, portanto, a existência de apoio probatório mínimo, indicativo de autoria e materialidade da inflação imputada, de maneira a indicar a possibilidade futura de aplicação de sanção. Deve-se ressaltar que não se exige para o exercício da ação penal, ou mesmo do direito de representação contra a parlamentar, a mesma carga probatória necessária para uma sentença judicial. No entanto, existe o mínimo de elementos caracterizadores da justa causa, à autoria e à materialidade, ou à existência do crime. Portanto, a exigência de justa causa se coaduna não somente com o aparato constitucional de garantias processuais penais, contraditório, presunção de inocência, ampla defesa, etc., mas com a própria noção de estado de direito em que não se admite que acusações infundadas ou carentes de elementos probatórios mínimos possam ter prosseguimento representado. Ao fim, uma agressão à dignidade do cidadão, em outras palavras, é insuficiente a mera tipicidade parente do fato ou indicação da autoria do crime ou da infração. Em recente acordo, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou sobre a exigência da justa causa para o recebimento de denúncia. Agravo regimental, harberscópio, denúncia que atende os requisitos do artigo 41 do Código do Processo Penal, cerceamento de defesa, inexistência, argumentação genérica, prejuízo não comprovado. 1. A justa causa é a exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento de ação penal nos termos do artigo 395, 3º, do Código do Processo Penal e, com substância, pela somatória dos três componentes essenciais, tipicidade, punibilidade e viabilidade. da ausência de justa causa no presente caso. No presente caso, embora apta, a representação não preenche o requisito da justa causa, indispensável à admissibilidade da denúncia. Isso porque a alegada quebra de decoro parlamentar e abuso de poder, apesar de se constituírem condutas puníveis, considerando o rol das situações atentórias ao decoro parlamentar, prevista no artigo 12 da Resolução 7, de 2003, não foram suficientemente instruídas a ponto de viabilizar o prosseguimento da representação. O senhor Lorivaldo Delfino introduz a representação expondo que, pelo período de nove meses, março a dezembro de 2020, ficou sem receber os proventos de sua aposentadoria, situação que se repetiu em junho de 2021, ficando ainda com o seu 13º salário bloqueado no banco em que recebe os proventos. A queixa inicial do representante se indistir no fato de que este procurou o gabinete do vereador Toninho Vespoli a fim de que a sua equipe de assessores tomasse alguma providência para resolver a situação que, segundo o senhor Lorivaldo, se deu em razão de suas manifestações na Câmara Municipal e sua militância política na denúncia de supostas ilegalidades no exercício do mandato de diversos vereadores dessa Casa Legislativa. Ocorre que, segundo o senhor Lorivaldo, os assessores do gabinete do vereador Toninho Vespoli, mesmo cientes das perseguições sofridas pelos cidadãos e das dificuldades geradas pelo não recebimento do salário da aposentadoria, não tomaram providências para resolver a situação pessoal dele, e que este considerou uma violação à sua dignidade. Apesar da gravidade do relato das supostas perseguições políticas sofridas pelo representante, não é possível que esta corrigedoria dê andamento a um processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar, punível com perda de mandato, pelas razões expostas nessa representação. Isso porque não faz parte das atribuições do vereador atuar em causas particulares de cidadãos, restringindo-se às suas atividades, além da função típica legislativa, ao melhoramento dos serviços públicos ofertados à população, por meio da escuta de demandas coletivas e eventuais orientações. Isto é, não compõe o dever do vereador, no exercício de seu mandato, constituir-se como procurador de munícipes, tampouco servir de intermediário deste em órgãos públicos. Nesse sentido, a resolução 7, de 2003, que cria a corrigedoria, dispõe. São deveres do vereador. Aí chega o 4. Abster-se da utilização de influência de seu cargo e prerrogativas em seu benefício e em benefício de terceiro. Assim, conforme se aludiu anteriormente à justa causa imposta legalmente como condição de admissibilidade de denúncia ou queixa, exige que a alegação esteja instruída com suporte probatório mínimo relacionado com indícios de autoria, existência material de uma conduta típica e alguma prova de sua antijuridicidade e culpabilidade, sob pena de tornar o processo injusto e necessário. Por fim, é indispensável endossar a importância do direito, a liberdade de expressão e manifestação política, enquanto os direitos fundamentais que se mostrem como corolário de dignidade da pessoa humana, representando, de outra parte, fundamento necessário à sobrevivência do Estado. Nesse sentido, a Constituição Federal, de 1988, assegura também, sob a égide dos direitos fundamentais, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. O que significa que, embora a atuação do particular, do vereador Toninho e de seus assessores, não seja possível em benefício do senhor Lourival do Delfino, esse poderá ingressar em juízo, caso considere que teve um direito violado, como forma de dar efetividade ao direito fundamental de acesso à justiça, a Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos nos termos do artigo 5º, criando a Defensoria Pública. Como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida de prestar assistência social de forma integral e gratuita aos hipossuficientes. Quarto, conclusão do parecer. Com fundamento no artigo 22 da Resolução 7 de 2003, que dispõe sobre o dever do vereador, da vereadora, em seu parecer, manifestar-se pela ausência ou pela admissibilidade de representação e submetê-la ao aumento da corrigidoria, que, em colegiado, decidirão pelo prosseguimento e arquivamento do processo disciplinar, concluo o meu voto pela não admissão da representação e arquivamento do processo disciplinar na corrigidoria. É meu voto, presidente. Aberta discussão. Queria só cumprimentar a nobre vereadora Helene Duquilão Periférico pelo brilhante parecer apresentado. Maravilha, mas... Pela ordem. Pela ordem, vereador. Então, quero cumprimentar também a vereadora Helene Duquilão Periférico, também por esse relatório bem elaborado e bem esclarecedor para nós. Maravilha. Cumprimentar também a vereadora Helene. Parabéns. Vou encerrar a discussão. Então, vamos ao próximo. Pode ser, Helene? Não, não vou fazer a votação agora porque está faltando... Rubinho, Rubinho, está aqui? Suspende. Encerra a discussão. É. Você encerra a discussão e coloca... Isso. Então, vou suspender esse aqui. Vamos para o próximo. Encerrada a discussão. Já tinha falado. Então, vamos para o próximo, que é a leitura do parecer 171 de 2020. 171. Elaborado pela relatora Helene Duquilão Periférico, em face da vereadora Edir Salles. Excelentíssimo senhor corrigidor-geral, vossa excelência indicou-me por meio de memorando e referência para, no prazo de dez dias, manifestar-me sobre a admissibilidade ou não da representação em esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza de pena ser aplicada para o processo autuado com o número 171 de 2021, encaminhado em anexo, em consonância com o artigo 21 da Resolução 7 de 2003. Em cumprimento ao determinado por vossa excelência, depois de prorrogado o prazo da minha manifestação por mais dez dias, tais como facultado pelo artigo 21 da resolução mencionada acima, passo a apresentar o meu parecer, com fundamento no que passo a expor. Trata-se de representação apresentada pelo cidadão Louro Ivaldo Delfini, em face da vereadora Edir Salles, em razão do não acolhimento das demandas do representante. O cidadão encaminhou ofícios ao gabinete da vereadora, que, de acordo com ele, não os apreciou, tendo em vista essa lacuna, o representante foi a uma reunião da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em que a vereadora, então, era quem presidiu os trabalhos, com o intuito de lhe entregar em mãos o ofício que versava sobre o mesmo assunto daquele já não apreciados. O cidadão aguardou o término das discussões para, então, interpelar a vereadora, que lhe pediu alguns minutos para se voltar a uma entrevista da TV Câmara. Nesse interim, a vereadora Juliana Cardoza adentrou no ambiente e se dirigiu à representante, agredindo. Ato contínuo. A vereadora Edir Salles se retirou e a Guarda Civil Metropolitana apazigou a situação. Após o ocorrido, o representante foi ao gabinete de Edir Salles e lhe entregou o ofício. No entanto, a vereadora Edir Salles é acusada de não prosseguir com as deliberações advindas da apreciação do ofício e de se calar perante o que o representante narrou como humilhação e discriminação de que foi vítima dentro desta casa. O representante destaca a importância de suas denúncias formalizadas nos ofícios não apreciados. Em seguida, reintera o descaso que a vereadora cometeu, ao não se pronunciar sobre os ofícios protocolados, anuncia que Edir Salles se posicionou no sentido de acolhimento de suas demandas, o que não ocorreu. Da mesma forma, destaca que, após as agressões promovidas por Juliana Cardoso, a vereadora Edir Salles não tomou nenhuma posição para solucionar a situação. Em seguida, elenca série de ofícios enviados, em que um deles se tratava de material de denúncia em relação à ameaça e integridade física do representante. O cidadão anexou o registro do comprovante de residência na cidade de São Paulo, documento oficial com foto e cópia do título de eleitor. Eis os fatos narrados pelo representante Lorivaldo Delfim, da admissibilidade e da representação. Conforme disposto no artigo 2º da Resolução 7, 27 de maio de 2003, compete a corrigidoria da Câmara Municipal zelar pela preservação da dignidade do mandato parlamentar, pela observância dos preceitos de ética e decoro parlamentar e receber denúncias contra vereadores por prática de ato atentatório ao decoro e à ética parlamentar. Portanto, faz-se necessário que esta corrigidoria, colegialmente, realize o primeiro juízo de admissibilidade referente à presente representação dispensável em todos os feitos, decidindo nos termos dos artigos 21 a 23 da Resolução 7, de 2003, e se a representação deve prosseguir ou não, bem como, caso decida prosseguir, qual a esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza da pena ser aplicada. É nesse âmbito normativo, assim resumido, que exara o meu parecer, e preliminarmente, nesse sentido, necessária a análise de se a representação preenche os requisitos de admissibilidade. Dos requisitos de admissibilidade. Em se tratando de representação que pretende iniciar processos por infrações ao decoro parlamentar e, portanto, representando condutas puníveis com a perda de mandato, está-se diante de processo e de julgamento relacionado com normas sancionárias que devem ser interpretadas restritivamente no plano jurídico. Em decorrência disso, não somente a legislação penal, mas todas as normas de caráter censitório são regidas pelos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal, a fim de se harmonizar com o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, a lei orgânica do município de São Paulo dispõe que a Câmara Municipal disporá sobre o procedimento a ser obedecido nos processos de perda de mandato decisidos pela Câmara e sobre a aplicação de outras penalidades, assegurando o contraditório. Portanto, o procedimento de julgamento de um parlamentar segue o princípio constitucional do devido processo legal em todas as suas fases e formalidades, motivo pelo qual o juízo de admissibilidade realizado por esta corrigidoria deve assegurar o direito e garantia dos parlamentares, procedendo à verificação do preenchimento rigoroso de todos os requisitos de admissibilidade exigidos pelas normas vigentes. Conforme se encontra previsto no artigo 2 do inciso 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, Relução nº 25, de 2001, aplicada por analogia nessa edilidade, a representação somente poderá ser admitida se não for considerada inepta ou carente de justa causa, requisitos escondidos também no artigo 395 do Código Processual Penal, para que a representação não seja considerada inepta, existe, sobretudo, a legitimidade ativa da representante, disposta no artigo 20 da Resolução nº 7, de 2003, na Corregedoria da Câmara Municipal, em que, pese haja outros elementos que compõem este exame, a legitimidade ativa é o mais relevante para o caso concreto. Por outro lado, a justa causa considera uma peculiaridade da ação penal em relação à ação civil, constitui requisito de admissibilidade da representação, bem como condição de ação penal. Conforme o magistério de Gustavo Badaró, no passado, a justa causa foi identificada como a necessidade de que denúncias descrevessem em tese um fato típico, isto é, bastava que a conduta imputada a alguém fosse tipificada no plano abstrato, de modo que a denúncia somente poderia ser rejeitada quando o fato narrado evidentemente não constituísse crime. No entanto, tal conceito se mostrou insuficiente, pois, segundo o professor, a justa causa passou a significar, portanto, em razão do caráter infamante do processo penal em si, em que os simples fatos de estar sendo processados já significavam uma grave pena imposta ao indivíduo, não é possível admitir denúncias absolutamente temerárias, desconectadas dos elementos concretos de investigação que tenham sido colhidos na frase pré-processual. A noção de justa causa evoluiu, então, de um conceito abstrato para uma ideia concreta, exigindo a existência de elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da ação penal. A justa causa passou a significar, portanto, a existência de um apoio probatório mínimo, indicativo de autoria e materialidade da inflação imputada, de maneira a indicar a possibilidade futura de aplicação de sanção. Deve-se ressaltar que não se exige para o exílio de ação penal ou mesmo do direito representado contra parlamentar a mesma carga probatória necessária por uma sentença judicial. No entanto, exige-se um mínimo de elementos caracterizados da justa causa, a autoria e a materialidade, ou a existência do crime. Portanto, a existência de justa causa se ocorra a duna, não somente com o aparato constitucional de garantias processuais, contraditório, presunção de inocência, ampla defesa, etc., mas com a própria noção de estado de direito, em que não se admite que acusações infundadas ou carentes de elementos probatórios mínimos possam ter prosseguimento representando, ao fim, uma agressão à dignidade do cidadão. Em outras palavras, é insuficiente a mera tipicidade aparente do fato ou indicação da autoria do crime ou inflação. Recente acordo, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou sobre a exigência de justa causa para recebimento de denúncia. Agravo regimental, abre as copes, denúncia que atende os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Cerceamento da defesa, inexistência, argumentação genérica, prejuízo não comprovado. 1. A justa causa e exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento de ação penal nos termos do artigo 3953 do Código de Processo Penal. E consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais, tipicidade, punibilidade e viabilidade. Da ausência de justa causa no presente caso. No presente caso, embora apta, a representação não preenche o requisito da justa causa indispensável à admissibilidade da denúncia. O senhor Lorivaldo Delfino alega que a vereadora Edir Salles, quando o presidente da Comissão de Saúde dessa Câmara Municipal, no ano de 2019, se manteve inerte quanto às providências por meios de ofício solicitadas a ele ao denunciar o que denunciou como máfia da saúde, na região de São Mateus. As supostas ilegalidades apontadas pelo representante não tiveram andamento quanto à sua investigação, motivo que o levou a denunciá-las em reunião presencial na Comissão de Saúde. Ocorre que, nessa oportunidade, o senhor Lorivaldo, enquanto aguardava para conversar diretamente com a vereadora Edir Salles, se envolveu em uma discussão com a vereadora Juliana Cardoso e um de seus assessores, situação que foi controlada pela Guarda Civil Metropolitana. Nessa situação, o senhor Lorivaldo alega que a vereadora Edir Salles não fez nada, não fez para defendê-lo. Tampouco deu andamento ao ofício protocolar em seu gabinete naquele mesmo dia. As alegações contidas no processo autuado com o número 169-2021 e retomadas na presente representação, conforme se aludiu em parecer àquele processo, não são alegações capazes de instalar um processo por quebra de decoro parlamentar, punível com a perda de mandato, uma vez que lhe falta a justa causa imposta, legalmente como condição de admissibilidade de denúncia ou queixa, ou seja, exige que a alegação esteja instruída com suporte probatório, mínimo relacionado com indícios de autoria, existência de material de uma conduta típica e alguma prova de sua antijuridicidade e culpabilidade, sob a pena de tornar o processo injusto e desnecessário. Em decorrência disso, o juiz de admissibilidade realizado pela vereadora Edir Salles, quando recebimento de tais denúncias, não é conduta capaz de configurar infração ao decoro parlamentar, tampouco abuso de poder, não se encontrando nas hipóteses previstas no artigo 12 da Resolução 7, de 2003. Situação distinta poderia se configurar se o representante demonstrasse no corpo das denúncias situações em que se pudesse afirmar que a vereadora Edir Salles dificultou o seu acesso às informações de interesse público sobre os trabalhos da Comissão de Saúde, ou mesmo que houvesse impedido ou tentado impedir, sem motivo justificado, que o cidadão acompanhasse os trabalhos da Câmara para defender e fiscalizar seu interesse, pois essas situações configura infração ética parlamentar e são puníveis com advertências escritas ao vereador que a praticam, conforme se encontram nos artigos 11, incisos 2, 4 e 16 da Resolução nº 7, de 2003. É importante salientar que não constitui dever funcional da vereadora Edir Salles defender a pessoa do munícipe quando, da decorrência de tais situações, tendo em vista que a GCM, que realiza o policiamento da causa legislativa, tomou as providências adequadas nas situações descritas pelo representante, de modo que qualquer lesões que o senhor Lourival julgue ter sofrido em relação aos seus direitos de participação e fiscalização poderão ser apreciadas mediante recurso administrativo ou de judicial nos órgãos adequados consoante mandamento constitucional e, segundo o Conso, na própria decisão da mesa na Câmara 4.412, de 2019. Conclusão do parecer. Com fundamento no artigo 22 da Resolução 7 do 3, que dispõe sobre o dever do relator, em seu parecer, manifestar-se pela ausência ou pela admissibilidade da representação e submetê-la aos membros da Corregedoria, que, em colegiado, decidirão pelo prosseguimento ou arquivamento do processo disciplinar, concluo o meu voto pela não admissão da representação e arquivamento do processo disciplinar na Corregedoria. é o meu quinto e último voto, no caso do senhor Lorivaldo, também conhecido como Vampiel, senhor Corregedor. Obrigado. Abri a discussão do 171 de 2021. Alguém quer falar ou já ouvimos tudo? Bom, presidente, eu gostaria de cumprimentar novamente a Helene do Quilombo Periférico. Acho que precisa fornecer um pouco mais de água para ela, porque ela leu muito hoje. Eu já providenciei. Ela bateu o recorde dela. Parece que ela leu no pequeno e grande expediente, ao mesmo tempo. Todas as leituras de papéis e tudo mais. Todas as leituras de papéis e tudo. Mas eu acho que ela vem fazendo um trabalho brilhante porque nós estamos limpando essa pauta de quatro, cinco anos atrás. Eu acho que quero parabenizar o nosso Corregedor-Geral, os demais corrigedores, o trabalho e o empenho de todos. Então, quero mais uma vez cumprimentar a Helene pelo parecer excepcional. Eu acho que aí a gente serve como paradigma para outros projetos, processos nesse sentido. Eu acho que a gente pode rapidamente, eu acho que uma boa parte dos processos que estão aí para serem colocados aqui na mesa, a gente pode limpar com base nessa manifestação de V. Exª. Parabéns. Obrigado. Rubinho, você quer falar ou não? Então, vamos encerrar a discussão. No momento não. Está bom. Então, vou pedir só para você ficar aí no jeito, Rubinho. Vou encerrar a discussão. Nós temos, então, a possibilidade de votação de três processos. Não é isso? Hoje. Então, vamos votar esse da vereadora Edir Salles. Vou abrir o processo de votação. Está aberto o processo de votação. Como vota o vereador Aurélio Nomura? Qual projeto? Esse que ela acabou de ler. Só favorável. Favorável. Como vota o vereador André Santos? Favorável, relatora. Vereadora Elaine? Favorável. Como é que vota o vereador Rubinho Nunes em mais um processo aqui? Favorável. Então, declaração de resultado. Foi aprovado o parecer de admissibilidade do processo 171 de 2021. Vamos voltar ao anterior, então, que a vereadora Elaine também fez a leitura, que é do processo 170 de 2021, em face do vereador Toninho Vespoli. Então, aberto o processo de votação. Mas o Rubinho não vota? Esse é o do... Rubinho não vota? Não, já votou. Rubinho já votou. Esse, lembrando que é mais um processo do senhor... Como é o nome dele? Lorival Delfino, em face do vereador Toninho Vespoli. Então, vou abrir o processo de votação. Os senhores corredores devem declarar se são favoráveis ou contrários ao parecer relativo ao processo 170 de 2021. Como vota o vereador Aurélio Nomura? Sou favorável ao parecer, presidente. Favorável. Vereador André Santos? Favorável ao parecer. Vereadora Elaine do Quilômio Periférico? Favorável. Vereador Rubinho Nunes? Vereador Rubinho Nunes. Favorável ao parecer. Obrigado. Bom, então, foi aprovado o parecer, rejeitando a admissibilidade do processo 170 de 2021. Agora nós temos dois processos do Rubinho. Um deles é o processo 207 de 2021, em face do vereador Fernando Holliday. Eu não lembro nem quem que fez esse pedido. Foi seu? Eu fui contrário ao parecer. Você foi contrário ao parecer. Ótimo. E o... Vereador Nomura. Pela hora, eu acredito que vossa excelência tenha sido contrário ao parecer no processo que eu relatei, movido pelo vereador Adilson Amadeu, face do vereador Camilo Cristófano. Também. Este em caso, o réu, o representado, é o vereador Fernando Holliday. É outro parecer. Não, também, porque, na realidade, o entendimento, nesse sentido, diz respeito a essa questão da inviolabilidade da manifestação do vereador em plenário. Também, eu acho que dentro dessa posição que está aqui com relação ao vereador Fernando Holliday, me parece que está nesse sentido, né? Se não me engano, eu estou um pouco... Não sei se o vereador Rubinho pode complementar. Sim, ambos são no mesmo sentido e com a mesma linha, inclusive. Com a mesma, então. Na minha leitura, claro, preservando a inviolabilidade ao seu extremo. Exato. Então, eu entendo e, inclusive, parabenizo o vereador Nomura pela coerência, apesar de discordarmos nesse ponto. Ok. Bom, vamos passar para o processo de votação. Os dois já têm a discussão encerrada. Aberta, então, o processo de votação. Os senhores corredidores devem declarar se são favoráveis ou contrários ao parecer relativo ao processo 207 de 2021. Como vota o vereador Rubinho Nunes? Favorável ao parecer. Vereador Aurélio Nomura? Contrário ao parecer. Contrário ao parecer. Eu preciso estender até o final? Porque a gente já sabe o resultado. Não precisa estender até o final? Então, como nós temos um número menor aqui, vai ficar pendente de votação de qualquer forma, porque ou os quatro vereadores são favoráveis ou os quatro são contrários. Então, vai ficar pendente de votação o processo 207. Vamos, então, ao processo 203 de 2020. Já teve a leitura e a discussão feitas na reunião do dia 3 do 3, ficando somente pendente de votação. Então, aberto o processo de votação. Os senhores corredidores devem declarar se são favoráveis ou contrários ao parecer relativo ao processo 203 de 2020. Como voto o vereador Rubinho Nunes? Favorável ao parecer. Como voto o vereador Aurélio Nomura? Sou contrário ao parecer. Inclusive, eu não sei se eu fiz a juntada do meu voto contrário, onde dá constancia a minha decisão, o porquê do voto contrário. Ótimo. Declaro o recebimento aqui do... Aqui não foi o destaque, foi o nome do momento de discussão. É, a gente leu naquele momento de discussão, só não cabe como voto em destaque, mas... Então, a gente passou para o processo de votação. Como nós temos aqui um coro relativamente baixo, então, com o voto favorável e o voto contrário, obviamente, ficará pendente de votação. Então, vamos só anunciar a próxima? Acabou? Onde é que... É, pela aula, do presidente. É, vamos lá, não morar. Pela aula, do presidente. Até pelas dificuldades que nós estamos tendo de enfrentar essa questão, vamos dizer que tem uma grande dificuldade, porque não tem, propriamente, normas que regulam o procedimento. Então, entende-se que estão se usando as normas do CPC, e também algumas outras normas atinentes de outras casas legislativas. Então, nesse sentido, nós tínhamos marcado, até pelo entendimento preliminar, que nós poderíamos fazer as convocações e oitivas das testemunhas de forma informal. Então, fomos informados pelo nosso procurador, no sentido de que tem que haver a formalidade. Então, nós vamos até, até para não correr nenhum risco com relação à nulidade, eventuais nulidades. Então, nesse sentido, nós estamos solicitando a vossa excelência, nós vamos fazer por escrito, e que faça a convocação da oitiva do processo... Qual que é o processo mesmo? Eu não tenho aqui. Do processo 133, cuja requerente é... A vereadora Luana, também, para ouvir também o requerido, o vereador Arnaldo Faria de Sá, e também que indicou uma testemunha. Então, eu gostaria de passar à vossa excelência, posteriormente, o nome, eu acho que já deve estar aqui dentro do processo, para que, o mais rápido possível, nós possamos ouvir essas testemunhas e o requerente e o requerido com relação a esse processo. Obrigado. Obrigado, vereador Aurélio. Claro que, assim que o documento chegar à acogidoria, nós vamos assinar e vamos dar o prosseguimento. Eu acho que o que a população espera dessa casa é agilidade em tudo. Isso, exatamente. E, como nós temos prazo de 10 dias, então, nós precisamos correr. Eu ia pedir até para o nosso procurador Levi, que nós fizemos algumas indagações, que até que respondesse por escrito, para servir, já como base para as próximas questões que nós tivemos com relação às votações e os procedimentos aqui da corrigidoria. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Eu queria não fazer essa convocação, mas sim essa abertura para a gente conversar sobre uma primeira reunião do grupo de trabalho. Eu sei que a gente está com o quórum baixo aqui, mas de repente a gente pudesse fechar um dia e um horário, sem entender as agendas. Então, acho que por isso que a gente vai fechar isso agora de maneira formal. Mas, para a gente tentar fazer isso, sempre com assessoria jurídica do lado, os que compõem aqui a corrigidoria e seus assessores jurídicos, para a gente discorrer um pouco esse pensamento e aí dar mais agilidade e dar a resposta que a Câmara tanto precisa dar através da corrigidoria. Ok? Então, declaro encerrada mais a reunião da corrigidoria. Entendo nova data, a gente comunica a todos os participantes. Obrigado. Obrigado.